O PIX, o novo sistema de pagamento instantâneo sob os cuidados do Banco Central, já vem provocando bastante movimentação no mercado financeiro. Muitas pessoas estão na corrida de cadastramento das suas chaves PIX nos bancos. Em contrapartida, algumas pessoas que agem de má fé vêm aplicando golpes. E se você quiser evitar cair nesses golpes, é só assistir esse vídeo até o final. Mas antes, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal e deixar o seu like aqui embaixo. Ele é muito importante para a gente. Dá para você indicar também esse conteúdo para os seus amigos, eles vão te agradecer. Embora o PIX atenda a todos os padrões de segurança digital, uma empresa que é responsável pela segurança digital desse sistema já detectou mais de 60 sites falsos que vêm aplicando golpe nas pessoas na hora do cadastramento das chaves. Para evitar que isso aconteça, fica muito atento a atitudes como, por exemplo, solicitação de instalação de softwares que podem ser maliciosos e podem roubar dados. Outro ponto para ficar com bastante atenção é a oferta de produtos e serviços falsos somente para fazer a coleta de dados. Entre outras possibilidades que podem acontecer no meio digital. Olha as nossas dicas para diminuir o risco de cair nesses golpes. A primeira delas é para que você faça o cadastramento das chaves PIX somente nos sites e nos aplicativos oficiais do seu banco. E dá para você conferir isso no aplicativo, por exemplo, baixando o aplicativo oficial pelo sistema operacional oficial também, do seu celular, que pode ser ou pela Apple Store ou pela Google Play. Certifique-se de que é o aplicativo ou o site oficial do seu banco, tá bom? Outra forma de você evitar é não clique em mensagens ou e-mails que você receba sem antes se certificar de que não se trata de uma fake news. Desconfie de links encurtados. Como eu falei, antes de colocar qualquer dado, certifique-se de que se trata de um site oficial. Não forneça senhas e tokens fora do ambiente do aplicativo ou do site oficial do seu banco. Confira se o banco está certificado nas redes sociais. Tome cuidado com as promoções que são muito generosas. Geralmente, elas trazem algum tipo de golpe apenas para coletar dados. Não compartilhe códigos de verificação, como por exemplo do WhatsApp, por SMS ou qualquer outro meio. Se você receber um e-mail em nome de algum banco que você tem conta, certifique-se de que o remetente é realmente daquele banco. Em casos de mensagens por SMS, faça verificação do número de telefone que enviou a mensagem. Vale reforçar que os bancos e as instituições não solicitam senhas e nem tokens para validação de nada fora do meio do aplicativo ou do site oficial do banco. Então, caso isso seja solicitado para você, fique alerta. Bom, se você quiser mais dicas e orientações sobre o universo financeiro, assista os próximos vídeos. Eu vou continuar descomplicando os bancos. Até lá! Tchau! 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 Tchau!